Arara jacinta Qual é a coisa, qual é ela, cai no chão, fica amarela? Não, esta é muito fácil. Qual é a coisa, qual é ela, que pinta os céus da cor mais bela? É isso, adivinharam? São as araras. E a família azul marino conta com várias espécies. Mas eu vou-vos falar da arara jacinta, a Stitch, que vive aqui no Zumarim. Esta espécie é a maior de todas as araras. Tem um azul inesquecível e único. E pinta os céus que tanto gostamos de ver. Mas para mais, vamos até a área onde se encontra a Stitch. E vamos conhecê-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau.